Todo sábado, às 11 da manhã, na Cultura FM e TVCHD, RCN Negócios, os maiores formadores de opinião da nossa cidade e região, em uma conversa franca com André Milton, empreendedorismo, estratégia, gestão e os rumos da nossa economia estadual, RCN Negócios. Quer ganhar um churrasco completo aí na obra? Com direito a carne, carvão, refri e até cervejinha. Acesse jpnews.com.br barra promoções. Churrasco, churrasco na obra. Apoio Dubai Conveniência, Felinto Miller 1684, lado da Tabacaria Dubai, RKM Máquinas. Aqui tem soluções, TET Materiais para Construção, Clodoaldo Garcia 517. Constroluz Mix, solução de concretagem com alto padrão de qualidade. Apoio Mercado e Açougue Fábio Lanches. Churrasco na obra. Ah, a gente pode invadir a sua obra também. Nós vamos invadir sua obra. E vamos perguntar, qual rádio você ouve? Se responder Cultura FM, fatura o churrasco na hora. Churrasco na obra. Churrascão da cultura. O jornalismo comunitário com o dinamismo e a imparcialidade que você merece estão no TVC Agora com o Rúdio Vieira. É isso mesmo, meu povo. Notícia, informação, interação, tudo isso em um só lugar. Ao vivo, de segunda a sexta, às 11 horas, na Cultura FM e também na TVC HD. TVC Agora. Apoio, Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida. Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar. Amor Saúde, Avenida Antônio Trajano, 542 Centro. Espaço VIP, moda para toda a família e o crediário mais fácil do Brasil. Oral Únique, por você sempre o melhor. Casa das Cores, casa com você. ETC Agora. Sim, para vencer esse inimigo invisível, é importante estar bem informado. Por isso, diariamente, profissionais da imprensa estão na linha de frente para garantir sempre a informação mais correta e a cobertura mais completa. Para que você fique sabendo com segurança o que de fato está acontecendo. Faça a sua parte. Vamos juntos vencer o coronavírus. Uma campanha aberta. Tudo o que será notícia em Três Lagoas, você fica sabendo primeiro no RCN Notícias com Ana Cristina Santos. E a gente se encontra de segunda a sexta-feira, a partir das seis e meia da manhã, aqui pela Cultura FM e pela TVCHD. Apoio. Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Estoque materiais de construção. Do básico ao acabamento. A melhor compra para você. Grupo MAD. MADEMINAS. MADEforro e EUCAMAD. Ligue 3524 1422. Conhecimento a mais nunca é demais. TVC Educação, canal 13.2. Faça a busca de canais em sua TV e descubra educação e conhecimento ao alcance de todos no canal 13.2. TVC Educação, uma iniciativa Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. Tudo o que acontece na segurança pública, você fica sabendo de maneira leve e descontraída no horário nobre da TVC. A sirene tocou, você já sabe. Se liga na TVC, né pulseirinha? Positivo, Rudy. E o nosso encontro é de segunda a sexta, às cinco e meia da tarde, no seu... Pulseira de Brata. Apoio, Cacemes, sempre à frente e cuidando de você. Panorama Materiais de Construção, Avenida Olinto Mancini, 3770. Pulseira de Brata. Todo sábado, às 11 da manhã, na Cultura FM e TVCHD. RCN Negócios, os maiores formadores de opinião da nossa cidade e região. Em uma conversa franca com André Milton. Empreendedorismo, estratégia, gestão e os rumos da nossa economia estadual. RCN Negócios. Quer ganhar um churrasco completo aí na obra? Com direito a carne, carvão, refri e até cervejinha. Acesse jpnews.com.br barra promoções. Churrascal, churrasco na obra. Apoio Dubai Conveniência. Filinto Miller, 1684. O lado da tapagaria Dubai. RKM Máquinas. Aqui tem soluções. Tietê Materiais para Construção. Clodoaldo Garcia, 517. Constrolus Mix. Solução de concretagem com alto padrão de qualidade. Apoio Mercado e Açougue, Fábio Lanches. Churrasco na obra. Ah, a gente pode invadir a sua obra também. Nós vamos invadir a sua obra. E vamos perguntar qual rádio você ouve. Se responder Cultura FM, fatura o Churrasco na Hora. Churrasco na obra. Churrascão na cultura. O jornalismo comunitário com o dinamismo e a imparcialidade que você merece. estão no TVC Agora com o Rúdio Vieira. É isso mesmo, meu povo. Notícia, informação, interação. Tudo isso em um só lugar. Ao vivo, de segunda a sexta, às 11 horas. Na Cultura FM e também na TVC HD. TVC Agora. Apoio. Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Giga Três Lagoas. A gigante do celular. Amor Saúde. Avenida Antônio Trajano, 542 Centro. Espaço VIP. Moda para toda a família. E o crediário mais fácil do Brasil. Oral Únique. Por você, sempre o melhor. Casa das cores. Casa com você. TVC Agora. Sim, para vencer esse inimigo invisível, é importante estar bem informado. Por isso, diariamente, profissionais da imprensa estão na linha de frente para garantir sempre a informação mais correta e a cobertura mais completa. Para que você fique sabendo com segurança o que de fato está acontecendo. Faça a sua parte. Vamos juntos vencer o coronavírus. Uma campanha aberta. Tudo o que será notícia em Três Lagoas. Você fica sabendo primeiro no RCN Notícias com Ana Cristina Santos. E a gente se encontra de segunda a sexta-feira, a partir das seis e meia da manhã, aqui pela Cultura FM e pela TVCHD. Apoio, hospital auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, estoque materiais de construção, do básico ao acabamento, a melhor compra para você. Grupo MAD, Mademinas, Madeforro e Eucamade. Ligue 3524 1422. RCN Notícias. Conhecimento a mais nunca é demais. TVC Educação, canal 13.2. Faça a busca de canais em sua TV e descubra educação e conhecimento ao alcance de todos no canal 13.2. TVC Educação, uma iniciativa Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. Informação, descontração. Tudo o que acontece na segurança pública, você fica sabendo de maneira leve e descontraída, no horário nobre da TVC. A sirene tocou, você já sabe. Se liga na TVC, né pulseirinha? Positivo, Rudy. E o nosso encontro é de segunda a sexta, às cinco e meia da tarde, no seu... Apoio, Cacemes. Sempre à frente, cuidando de você. Panorama Materiais de Construção. Avenida Olinto Mancini, 3770. Pulseira de Prata. Apoio, Cacemes. Sempre à frente, cuidando de você. Apoio, Cacemes. Sempre à frente, cuidando de você. E perderem os casos. Apoio, C para CNC, até poderar de você. E perderem os casos. Hoje no dia, teacher lá. Apoio, Cacemes. Sempre à frente, cuidando de você. Apoio, Cacemes. Sempre à frente, cuidando de você. Eu tomeiверa a gente punto e teoonyan close. P charts à profesão, eu vou transformar. Eu estou atoodo. Legenda Adriana Zanotto 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 E nós estamos recebendo Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto